Olá, eu sou professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu coordeno o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o Lupa. Em 2018, a Anitta e o Cadu desse canal Historiar-se, eles haviam me convidado para fazer alguns comentários a respeito das produções de história da empresa Brasil Paralelo. E isso a partir de uma pergunta norteadora, eles queriam saber se a Brasil Paralelo produz história. Bom, hoje, então, passados quatro anos desde aquele primeiro convite, eles fizeram novamente essa mesma pergunta e com isso eles deram a oportunidade para que eu pudesse rever algumas das colocações que eu havia feito naquele momento, desenvolver melhor alguns daqueles argumentos, sobretudo hoje, agora em que a atuação da empresa no nosso contexto político, no nosso cenário cultural, tem sido muito mais intensa e com efeitos muito mais duradouros e também questionáveis. E acho que hoje a gente dispõe de um material muito mais amplo sobre o qual a gente pode se debruçar e com isso elaborar interpretações muito mais respaldadas nesse conjunto mais amplo de produções que a empresa Brasil Paralelo nos oferece. Um ponto que merece ser destacado logo no início dessa conversa, que é o fato de que no momento daquele primeiro convite, em 2017, desculpem, em 2018, eu estava ministrando um curso de extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo enfoque, cujo objetivo geral do curso era justamente estudar e problematizar a atuação da empresa a partir da série Brasil, a última cruzada, que é uma série de conteúdo propriamente histórico, no qual a empresa oferece uma interpretação do processo formativo da sociedade brasileira. E é uma série que começou a ser veicular em 2017, então desde aquele, desse primeiro momento, as produções da empresa haviam despertado meu interesse, quando eles começaram a propagandear e a publicar esse conteúdo pelas redes sociais. Mas despertavam o meu interesse naquele momento, enquanto um objeto de pesquisa dentro desse campo de estudos mais amplo, que dentro das humanidades a gente poderia chamar de estudos sobre os usos do passado. De uma forma muito geral, eu diria que se trata de pensar as formas pelas quais a sociedade utiliza os seus variados passados no tempo presente e as diferentes formas ou os diferentes modos com que essa sociedade dota de determinados significados, experiências que ocorreram anteriormente. E com isso procura produzir efeitos no contexto contemporâneo. Então o meu interesse, desde aquele momento, era compreender melhor quais eram as formas de uso do passado brasileiro feitas pela empresa Brasil Paralelo e as consequências disso num quadro mais ampliado de uma sociedade como a nossa, que na última década vinha vivenciando uma situação de crise social, de crise política, econômica e agora uma crise sanitária. E um contexto de crise que, sem dúvida, ganhou intensidade com a ascensão vertiginosa de um projeto autoritário de poder e que tomou conta de diversas instituições. E é um projeto que, confessadamente, não pretende construir nada, mas, sim, destruir tudo o que está aí. Então a minha percepção era que compreender melhor as entranhas desse projeto, é uma percepção que eu mantenho ainda hoje, compreender melhor os fundamentos desse projeto, os seus atores, o modus operandi desses atores, a base ideológica que sustenta essa atuação. Então, a partir dessa compreensão, talvez seja possível estabelecer não apenas formas de resistência contra essa destruição, mas também assumir uma postura muito mais propositiva e talvez mesmo indicar outros caminhos possíveis, outros projetos de sociedade disponíveis que, a meu ver, são muito mais pertinentes para a nossa sociedade. Então, esse interesse em estudar as produções da Brasil Paralelo, a partir dessas pesquisas que eu comecei a fazer desde 2017, me levou a apresentar alguns trabalhos acadêmicos em algumas oportunidades, sobretudo em eventos de história, de história pública, eventos que tematizavam a ideia de uso do passado, isso desde 2018. Eu também pude publicar alguns textos, dar algumas entrevistas, isso na condição de um professor de uma universidade pública, na condição de um pesquisador, de um historiador que atua numa instituição pública. Então, pude realizar algumas intervenções públicas, digamos assim, em jornais, em algumas entrevistas e também escrever alguns artigos e capítulos de livros, alguns que já foram publicados e outros que ainda serão no Brasil e em algumas publicações fora do nosso país. Eu faço questão de mencionar tudo isso, que não é apenas para ficar apresentando o meu currículo acadêmico, mas por duas razões bem simples, mas que me parecem fundamentais. A primeira razão é o fato de que a minha posição em relação à empresa e as produções que essa empresa oferece não é algo que se situa meramente num terreno opinativo. Então, não se trata aqui apenas de uma simples opinião pessoal, mas são considerações que foram feitas a partir de pesquisas, de muitas horas de pesquisa, de horas me debruçando sobre o material da Brasil Paralelo, sobre a forma de atuação dos seus proprietários, da equipe que constitui a empresa. E além da pesquisa em si, foram feitos vários debates, como esse curso de extensão que eu ministrei, como nas aulas, na graduação e na pós-graduação, quando eu comento as produções da empresa, mas também em discussões com outros pesquisadores, pesquisadoras, professores de outras instituições, inclusive professores e estudantes da educação básica, que se interessam também por esse tema. Então, acho que esse é um primeiro ponto e que se liga diretamente à minha posição como historiador. Então, história para mim é produto de conhecimento, não é a simples expressão de uma posição pessoal. Uma história é conhecimento, ela não é opinião. Então, não basta simplesmente alguém ler meia dúzia de livros ou assistir o curso de um youtuber que vende aulas pela internet e ficar papagaiando o conteúdo pelas redes sociais. Isso não necessariamente torna esse conteúdo um conteúdo de historiografia, um conteúdo que a gente possa situar no campo do conhecimento histórico. Então, acho que é importante mencionar isso, porque a produção de conhecimento demanda tempo, demanda trabalho e definitivamente não se resume, não se limita à manifestação de uma opinião pessoal. Então, jogando com as palavras e me valendo aqui de uma expressão de uma estudiosa holandesa, ela diz que, enfim, a gente pode pensar que o conhecimento, ele se liga à epistemologia e não à eu-pistemologia. Então, essa eu-pistemologia que é a simples manifestação de uma posição pessoal. Então, esse é um primeiro ponto que acho que é importante mencionar também logo no início. E uma segunda razão de eu ter trazido esse tema aqui, que me parece tão importante quanto a primeira, e que serve também para desfazer algumas mentiras que são veiculadas constantemente no nosso espaço público, que é o fato de que, olha, o conteúdo produzido pela Brasil Paralelo sempre teve espaço dentro das universidades públicas. E hoje a gente pode contar inúmeras pesquisas nos mais variados graus, na graduação, na pós-graduação, seja na área de história ou em outras áreas. Esse conteúdo vem sendo discutido em atividades, em debates, em discussões que são realizadas nessas instituições. Então, isso é importante também de ser mencionado, porque é falsa a afirmação de que as universidades públicas, de que as pessoas que atuam nessas instituições estariam supostamente censurando esse tipo de conteúdo, não querendo que esse conteúdo, que essa produção fosse debatida dentro das universidades. Então, o que importa destacar é que as instituições públicas, elas não podem e nem devem atuar como propagandistas dos produtos de empresas privadas, quaisquer que sejam essas empresas. Isso não é apenas algo antiético, mas é algo ilegal também. Então, sempre que algum grupo acadêmico se valer dos espaços institucionais das universidades públicas para simplesmente ajudar a vender esses produtos, acho que isso precisa ser, de fato, denunciado, como já foi feito várias vezes. Agora, nada impede e nada nunca impediu que no âmbito do debate e da discussão acadêmica, o debate da discussão acadêmica honesta, tais produtos sejam estudados, sejam debatidos, problematizados, criticados. E isso, como eu disse, já vem sendo feito há muito tempo e por diversas pessoas, e não caberia que eu ficar fazendo uma lista de nomes e de instituições. Então, dizer que a Brasil Paralelo é censurada nas universidades públicas não é apenas um equívoco que é enunciado por quem desconhece como funcionam essas instituições, mas essa é uma afirmação, sobretudo, mentirosa. Bom, feita essa apresentação inicial, acho que a gente pode passar para a pergunta que nos interessa aqui, que foi sugerida pelo Cadu e pela Anitta, se a Brasil Paralelo produz história. Bom, hoje, então agora, quando a gente tem muito mais material e uma compreensão muito mais ampliada do que é a empresa, da sua forma de atuação, e muito mais, nós temos muito mais recursos para responder essa pergunta do que a gente tinha em 2018, talvez a gente possa refinar melhor a resposta, né, que naquela ocasião foi certamente uma primeira aproximação desse tema. De qualquer forma, eu mantenho ainda a mesma perspectiva de quatro anos atrás. Eu acho que a empresa, sobretudo nessa série, né, ou em séries como a Última Cruzada, ela produz, sim, história. Mas o que cabe a nós pensarmos é que tipo de história é produzida, segundo quais princípios essa história que eles comercializam, que eles disponibilizam, ela é organizada. E, obviamente, fazer isso tendo como pano de fundo algo que não foi mencionado, né, ou seja, a gente está não apenas diante de um conteúdo histórico, mas também de uma determinada forma de uso do passado e também uma forma de uso da história. Então, compreender que tipo de história é produzida pela empresa implica refletir sobre quais são as modalidades pelas quais o passado e a história são mobilizados, são utilizados, são instrumentalizados pela empresa. Enquanto a isso, eu acho que uma primeira constatação é importante de ser indicada. Eu acho que a empresa, ela se vale de uma estratégia publicitária e sempre se valeu desde 2017, quando a série Brasil Última Cruzada começou a ser veiculada e começou a ser propagandeada nas redes sociais. A empresa se vale de uma estratégia publicitária que é, enfim, não apenas questionável em termos de honestidade intelectual, mas que ela é violenta e que, como consequência disso, acaba produzindo ainda mais violência. E como é que a gente pode perceber isso? Então, desde antes dos vídeos da série Última Cruzada virem a público, a empresa havia lançado mão de uma campanha que não apenas sugeria, mas afirmava que os professores e professoras de história do Brasil mentiam para os seus alunos. Então, a empresa se valia de uma estratégia que naquele momento estava tendo uma grande repercussão, que era a mesma estratégia mantida pelo movimento Escola Sem Partido, e aí a afinidade ideológica da empresa com esse movimento me parece inegável, mas também a empresa vinha repetindo uma série de falsidades, de bobagens mesmo, que eram, enfim, divulgadas pelo youtuber Olavo de Carvalho. Isso divulgadas em livros, em cursos, online, em aparições nas redes sociais. Ele costumava fazer muito isso. E aí, nesse sentido, a Brasil Paralelo se coloca no mercado, no mercado de produção de bens culturais, digamos assim, valendo-se de um antagonismo com as instituições formais de ensino e de pesquisa. Ou seja, valendo-se de um antagonismo contra as escolas e contra as universidades, sobretudo quando se trata de instituições públicas. E mais do que isso, eu acho que ela se baseou numa construção artificial desse antagonismo. Então, na forma pela qual esse antagonismo foi criado, e aí me parece uma forma artificializada de antagonismo, ela definiu como alvo principal dos ataques que ela vinha fazendo os profissionais da educação. Professores de história, professoras de história, pesquisadores que atuam nas escolas, nas universidades e, particularmente, aqueles da área de história. Então, a propaganda da empresa era muito clara. Isso circulava pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, a série A Última Cruzada iria desbancar o seu professor de história, e mais do que isso, era uma série que iria desmentir o seu professor de história. Então, professores e professoras de história eram tratados, portanto, como mentirosos pela empresa. E por isso, eles precisariam, supostamente, ser desbancados. Ou seja, para uma empresa que se coloca como arma no âmbito de uma guerra cultural, os inimigos a serem derrotados eram os professores e as professoras. E esses ataques nunca cessaram. Então, mais recentemente, como já foi mostrado por uma página do Twitter, uma página excelente chamada Brasil para Lerdos, que vem fazendo um trabalho fundamental de denúncia das práticas desonestas que vêm sendo realizadas pela empresa. A gente pode notar que, numa live organizada por um canal criado por alguns militares, o dono da Brasil Paralelo, o dono da empresa, um dos proprietários, chamado Lucas Ferrugem, ele afirmou, sem nenhum constrangimento, que mais de 90% dos professores universitários do Brasil são estelionatários. Então, esse foi o termo utilizado por ele, estelionatários. O que, me parece, constitui não apenas uma difamação aos professores universitários, mas, sobretudo, uma calúnia contra esses profissionais. Isso também não é apenas um erro, não se trata de um equívoco, dito por alguém que, enfim, desconheceu o funcionamento das universidades. Isso é, e acho que é importante que a gente nomeie as coisas de uma forma muito clara, muito limpa e muito direta. Isso é uma mentira. Vou dizer para que não reste dúvida. Então, o Lucas Ferrugem, proprietário da Brasil Paralelo, ele mente quando ele afirma que mais de 90% dos professores universitários no Brasil são estelionatários. Então, eu acho que, nesse ponto, é preciso ser bastante firme, é preciso ser bastante claro, porque esse tipo de afirmação não é um mero erro. Isso é uma falsidade. Isso tem uma estratégia por trás dessa falsidade. E o que me parece ainda mais grave é que, além disso, as pessoas que são contratadas pela empresa para atuarem nos seus vídeos também se valem de uma estratégia muito próxima a isso, né? Fundada, sobretudo, na prática da mentira para atacar professores universitários. Então, para dar um exemplo disso, há uma das pessoas que atuam em um dos documentários da empresa, Ilona Bechhazi, que no documentário intitulado Pátria Educadora, ela informou também de uma maneira falsa, informou ao público da empresa que professores universitários teriam, nas palavras dela, cargos vitalícios e não tinham nenhuma cobrança de qualidade com relação à sua atuação nessas instituições. Então, enfim, se trata de uma pessoa que, essa Ilona Bechhazi, que atua há anos, que tem uma atuação de muitos anos na área da educação, ela trabalhou para o grupo Lêmio e ela conhece o funcionamento das instituições públicas, ou seja, ela sabe que não existe cargo vitalício nas universidades públicas, e que existem, sim, inúmeras formas de cobrança de qualidade para as pessoas que trabalham nessas instituições. Então, nós temos estágio de probatório, avaliação para progressões e para promoções funcionais, nós temos todo um processo avaliativo na graduação e na pós-graduação, além, sobretudo, acho que é algo que é fundamental na produção do conhecimento científico, que é a própria avaliação feita pelos pares, e que é inerente à produção do conhecimento. Ou seja, nós temos inúmeras formas de controle de qualidade, para utilizar um termo empresarial, para, enfim, fiscalizar a produção de professores, de pesquisadores e pesquisadoras das instituições públicas. Então, quando uma pessoa sabe que o que está dizendo não equivale à verdade, essa pessoa está mentindo. Então, quando, enfim, quando a gente começa a acompanhar com um pouco mais de atenção e com um pouco mais de critério as produções da empresa, a gente acaba se dando conta que são justamente aquelas pessoas que atacam, que acusam os professores e professoras de mentirem, são as mesmas pessoas que, de fato, estão fazendo uso da mentira enquanto uma estratégia política, enquanto uma estratégia para destruir um suposto inimigo no âmbito de uma guerra cultural. Então, e quando a gente acompanha também os comentários deixados pelos variados públicos da Brasil Paralelo, isso pode ser acompanhado, por exemplo, nos vídeos do YouTube da empresa, a gente nota que acaba ocorrendo uma produção do ódio em cadeia. Então, os clientes da empresa acabam reproduzindo esse ódio, acabam constituindo professores e pesquisadoras, e, enfim, a universidade pública como um todo como inimigos. E isso acaba gerando situações de assédio, inclusive de violência simbólica contra esses profissionais. Isso me parece algo muito grave e isso não é um mero detalhe. Isso me parece, acompanhando novamente a produção da empresa, me parece uma estratégia muito bem pensada por parte da... Enfim, isso constitui o modus operandi da empresa. Bem, e por que isso é importante para a gente entender a forma como a Brasil Paralelo usa a história para comercializar os seus produtos? Me parece que porque se ela oferece uma determinada forma de história, essa forma é colocada em uma posição de antagonismo com relação à historiografia acadêmica. Uma historiografia que a gente pode chamar de científica. Essa historiografia que é produzida nas universidades e nas escolas. E esse antagonismo também se nota nessa estratégia mais evidente de alçar os professores de história como os inimigos da sociedade, os inimigos da pátria. não se manifesta ali, nesse ponto, como eu mencionei, mas também na forma como o próprio discurso da história, o discurso de história formulado pela empresa é construído. E aí, nesse ponto, eu mantenho ainda a perspectiva que eu havia sugerido naquele primeiro momento, em 2018, quando eu atribuí como um modelo de história vendido pela Brasil Paralelo uma forma de reatualização de princípios e de postulados historiográficos que a gente encontrava na forma como a história era escrita no século XIX. Então, naquele momento, eu chamava isso de um... acabei apresentando alguns trabalhos acadêmicos com esse título. Eu chamava isso de um século XIX rede vivo. que era uma forma também de indicar aquilo que um historiador chamado Ricardo Salles, que foi, durante muitos anos, professor na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aquilo que ele chamou num ensaio da década de 1990, um ensaio bastante importante de interpretação da nossa sociedade, e que o Ricardo Salles havia chamado de nostalgia imperial. Ou seja, uma nostalgia pelo império, por uma sociedade predominantemente patriarcal, uma sociedade escravista em todos os seus fundamentos, e a nostalgia pela qual... a nostalgia, enfim, pela forma como aquela sociedade entendia e praticava a história. Então, essa nostalgia, para mim, é o traço distintivo das histórias que são vendidas pela Brasil Paralelo. Então, se a gente fosse lapidar melhor essa ideia, me parece ser possível também indicar que a forma nostálgica vendida pela empresa pode ser pensada como uma espécie de nostalgia restaurativa. Então, etimologicamente, e alguns trabalhos de uma teórica russa chamada Svetlana Boyn nos ajudam a pensar isso, etimologicamente, justamente nostalgia remete à ideia de um anseio de retorno a um lar, um lar perdido. Então, no caso, esse lar, no caso dessa nostalgia vendida pela Brasil Paralelo, é um lar supostamente perdido, que precisa ser restaurado e que traz também a ideia de uma história que precisa ser resgatada. Então, esses dois pontos me parecem também bastante importantes para a gente compreender o que é a história que é produzida pela Brasil Paralelo. Traz, por um lado, uma ideia de restauração da pátria e, por outro, uma ideia de um resgate de história. Um resgate de uma história supostamente mais verdadeira ou o resgate da história verdadeira acaba funcionando como esse motor central no discurso histórico da empresa. Então, diria, complementando isso, que o sentimento de perda que a empresa acaba produzindo, acaba sugerindo nas suas produções, esse sentimento de perda está diretamente vinculado à ideia de uma nostalgia restaurativa que é fomentada pela Brasil Paralelo. Então, é uma nostalgia que enxerga no século XIX, no Império Brasileiro, com a sua tradição monárquica, enxerga ali a saída para os dilemas e para as crises do tempo presente. Para uma série de situações de impasse social, de impasse político, hoje, a Brasil Paralelo volta o seu olhar ao passado, buscando, então, no contexto do século XIX, talvez a chave para a resolução desses impasses. Então, esse uso do passado do manifesto no relato de história da Brasil Paralelo, a gente consegue perceber isso, por exemplo, num episódio, aproveitando agora o contexto das celebrações, mas a gente consegue perceber isso no episódio a respeito da independência do Brasil. E acho que isso, quando a gente acompanha aquele episódio, a gente nota de uma forma muito clara, me parece, essa ideia da restauração da ordem imperial, que em larga medida também se liga a uma restauração de um modelo de sociedade que o século XIX formou. Então, que é idealizada pela empresa, essa sociedade oito cientista, é idealizada como uma sociedade da ordem, uma sociedade da ordem, da boa moral, da boa moral cristã, mas que é, no fundo, profundamente uma sociedade desigual, injusta, marcada também por um moralismo excludente e violento. Então, eu acho que a Brasil Paralelo é, no fundo, uma empresa moralista e a história produzida por ela é uma história como um discurso moralizante. Então, no limite, a gente pode até sugerir, pode dar um passo a mais nessa interpretação e sugerir, olha, esse discurso também não deixa de trazer as marcas de uma forma de doutrinação moral do espectador, sob o disfarce de que, olha, esse discurso estaria abrindo os olhos desse espectador, revelando a ele o que seria a história mais verdadeira do nosso país. Então, a restauração de um determinado passado e o resgate de uma determinada ideia de história são, acho que, duas ações correlatas que fundamentam o conteúdo histórico vendido pela Brasil Paralelo. Então, de um lado, a gente tem, como eu sugeri, essa ideia de uma restauração e quando a gente nota as produções e os comentários feitos pelos públicos da Brasil Paralelo, essa ideia ampla de restauração, ela assume feições muito vastas e que são complementares. Então, a gente está falando aqui de restauração da monarquia, restauração da pátria, restauração da cultura, restauração dos valores, da dignidade do povo, restauração do orgulho nacional, do amor pela terra, restauração da identidade nacional, todos esses são termos correlatos que são utilizados para dar conta dessa ideia de restauração que é um dos motes principais do discurso histórico da Brasil Paralelo. E a outra ideia é justamente a ideia de resgate, que ela é igualmente instrumentalizada, mas quando a gente analisa mais pontualmente, a gente nota que há uma particularidade na ideia de resgate, porque se a restauração assume variadas dimensões e variados objetos a serem restaurados, o resgate é predominantemente o resgate da história, ou o resgate da verdade, ou na conjunção desses dois elementos, o resgate de uma história verdadeira. Uma história que, enfim, na constelação mitológica da empresa e no imaginário que é criado pelo público da empresa, uma história que havia sido ocultada, que havia sido escondida, que havia sido negada, inclusive roubada por parte dos professores nas escolas e nas universidades. E é por isso que ela precisa ser resgatada, porque ela foi, havia sido, então, sequestrada por esses inimigos da pátria, esses inimigos contra os quais eles é importante realizar uma cruzada ou, como é o título da série, a última cruzada contra esses infiéis. Então, a partir dessa constatação, que é facilmente notada por quem olha os vídeos e analisa as respostas dos públicos da Brasil Paralelo, a minha sugestão é que a empresa se vale também de uma estratégia retórica na sua narrativa que valoriza também uma dimensão patológica da história. Então, no sentido de uma história que mobiliza de forma prepoderante o patos, ou seja, as paixões, as emoções e os afetos do público. Então, todo o enredo da série Última Cruzada, toda a construção imagética, toda a mobilização dos recursos audiovisuais são ali feitos para sensibilizar o espectador. Muito mais do que permitir ao espectador realizar um gesto crítico, eles pretendem emocionar esse espectador. E isso a partir de uma carga emotiva que é centrada no amor à pátria, nos feitos gloriosos dos grandes varões ilustres do nosso passado. Em alguns casos, eles até fazem algumas concessões para mulheres, como Leopoldina, Princesa Isabel, mas é, sobretudo, uma história masculina, uma história branca, com as suas raízes europeias. Então, é uma construção historiográfica eminentemente eurocêntrica. Então, novamente, se a gente toma o episódio da independência como, enfim, um campo de análise, um objeto de análise, mas isso é possível perceber em toda a série Última Cruzada, a gente nota como que esse tema da independência é instrumentalizado no sentido de despertar um fervor patriótico, que, segundo a versão que é vendida pela empresa, teria sido sequestrado, deturpado, ocultado, enfim, escamoteado pela historiografia acadêmica, essa que é feita novamente pelos professores nas universidades e nas escolas, e que nada mais seriam, e aí eles estão muito ligados à ideologia do Olavo de Carvalho, esses professores seriam meramente doutrinadores esquerdistas, propagadores do marxismo cultural e todo esse, enfim, esses variados termos que recorrentemente são mobilizados por esses setores da direita e da extrema direita no Brasil. Então, aqui a gente está falando, de fato, de um olavismo literalmente em estado bruto. Então, eu acho até curioso que a empresa contrate advogados para tentar defender a ideia de que eles não estão intimamente vinculados a essa ideologia rasteira do Olavo de Carvalho. Então, isso também não deixa de mostrar como que eles subestimam a inteligência do próprio público da empresa que reconhece ali os ecos evidentes do Olavo de Carvalho. Inclusive, quem gosta da empresa reconhece isso e vai buscar o conteúdo da empresa por causa disso. Então, essa negação do vínculo com o olavismo é também uma das falsidades que é vendida pela empresa. Eu diria de uma forma geral que o tipo de história que é oferecido pela Brasil Paralelo vincula aquilo que se poderia chamar de uma política cultural das emoções. Usando aqui também de uma forma muito livre uma expressão de uma teórica chamada Sarar Med. Então, ou seja, nesse jogo de mobilizações das emoções, de mobilização dos afetos, a gente vê como que são coisas correlatas por um lado o incentivo ao amor patriótico e não há absolutamente nada de errado nisso. O que eu estou colocando aqui é uma constatação da maneira pela qual o discurso histórico é construído pela empresa e como que isso funciona. Mas correlato a esse amor patriótico há também o que a gente poderia chamar de um cultivo do ódio contra determinados indivíduos. Então, como eu sugeri, contra determinados profissionais, os profissionais da educação, professores, pesquisadores das escolas e das universidades. Então, notem como amor e ódio são dois dos principais afetos que são mobilizados pela série A Última Cruzada. Então, amor à pátria e ódio aos professores. Então, voltando à pergunta se a Brasil Paralelo faz história, a gente pode dizer, pode afirmar, ela faz história, mas segundo uma concepção que está bastante distante, me parece bastante distante do que é a historiografia entendida como uma modalidade de produção de conhecimento que obedece a alguns requisitos mínimos que a gente poderia chamar de ciência, grosso modo. Ou seja, isso implica cuidados teóricos, precisão conceitual, consistência metodológica, a famosa e imprescindível revisão pelos pares. Então, isso é o que constitui o discurso científico. Sem isso, a gente vai estar tratando de outros discursos, mas não necessariamente de ciência, não necessariamente de conhecimento histórico. Então, tudo isso faz da ciência, ciência. Tudo isso faz do conhecimento histórico uma forma de conhecimento que, como eu sugeri, não é apenas opinião para ser disseminada em grupo de WhatsApp. Então, a história que é vendida pela empresa, assim como outros conteúdos de educação que ela disponibiliza, está longe de ser uma história com validade científica. Ela pode ter uma validade política no nosso contexto. Eu acho que ela tem uma eficácia política. Mas, quando a gente vai para o campo da epistemologia, da história, aí as questões se tornam um pouco mais complicadas para essa produção. Então, eu diria que essa história, que é distante da ciência, ela estaria muito mais próxima do que a gente poderia chamar aqui de uma mitologia política. E essa ideia de mitologia política, ela pode ser pensada a partir das contribuições de um historiador francês chamado Raul Girardet. É um historiador que pensa a mitologia como um sistema de crenças, né, e que é um sistema de increnças que encontra em si mesmo a sua própria fundamentação. Ou seja, a mitologia, ela legitima a si mesma como fundamento de um determinado imaginário social. E nesse caso, é um imaginário social de extrema direita, que é o que a gente pode ver nas produções da Brasil Paralelo. Então, para o Girardet, ele está tratando do contexto europeu, sobretudo o contexto francês, mas a gente pode adaptar essa análise dele para o nosso contexto. Para ele, as mitologias políticas, elas são estruturadas, ou melhor, elas são estruturas imaginárias que são organizadas sobre quatro pilares fundamentais. O primeiro pilar que organiza essa estrutura imaginária é uma visão conspiratória de mundo. Ou seja, a ideia de que haveria, subjacente aos fatos, um grande complô que seria arquitetado por alguns atores históricos visando uma dominação mundial, talvez. E aqui, a Brasil Paralelo, ela busca os elementos dessa conspiração a partir daquela doutrinação ideológica que foi difundida pelo Olavo de Carvalho, assumida por diversos círculos olavistas, e muitos dos quais embasam hoje as visões de mundo do governo de Jair Bolsonaro. A conspiração seria aquela ideia de uma hegemonia do marxismo cultural que estaria impregnado nas instituições, sobretudo universidades, no jornalismo, e que, enfim, teria ganhado espaço a partir do fim da nossa última ditadura civil-militar. Bom, essa ideia de um grande complô, ela tem uma funcionalidade também, porque ela oferece um enredo, um enredo que permite explicar a nossa situação atual. Então, sobretudo, uma situação, para eles, de extrema crise moral. ou seja, a gente consegue explicar por que nós estamos vivendo essa crise por conta dessa existência de um suposto complô. Isso é uma teoria conspiratória. Ela permite explicar o mundo. E, além disso, ela permite definir quem são os inimigos a serem combatidos nessa cruzada moralizante. Então, esse primeiro pilar me parece importante para a gente entender o que é a história disponibilizada pela Brasil Paralelo. Ou seja, ela está fundada também num fundo conspiratório, numa visão conspiratória de mundo. Um segundo pilar é a crença, enfim, num mecanismo de salvação ou num salvador que possa ocupar o papel de guia para a regeneração moral da sociedade. Então, em certa medida, e também em vários setores da extrema direita, a gente nota isso, a elevação de Jair Bolsonaro à categoria de mito, supre muito bem essa função. Mas, no caso da Brasil Paralelo, não se trata apenas de um salvador, enfim, da figura individual de um salvador que é privilegiada. Mas a salvação é condicionada ao respeito a uma determinada ordem moral e social. Então, ordem essa, como eu havia mencionado, que pode ser encontrada na história brasileira do século XIX, a história do Império Brasileiro, com toda a sua tradição monárquica, patriarcal, cristã e também escravista. Então, o século XIX é pensado como um momento dessa ordem social garantida, sobretudo, pela existência de um poder moderador. Não é à toa que essa expressão volta e meia volta no nosso debate político. Então, em alguns casos, as pessoas sugerem até que as forças armadas deveriam funcionar como esse poder moderador na nossa sociedade contemporânea, algo que inexiste na nossa Constituição. Então, enfim, esse é o modelo da sociedade a despeito mesmo do fato de ter sido uma sociedade primordialmente fundada nessa violência que é a escravidão. Então, fundada nessa violência e assentada numa ilegalidade. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira se fundamentou numa ilegalidade no século XIX, que foi a escravização de milhares de pessoas vindas da África num contexto em que havia leis proibindo o tráfico transatlântico de indivíduos. Então, esse é o segundo pilar que constitui uma mitologia política, segundo o Girardet, essa ideia da salvação. Um terceiro pilar que também a gente consegue vislumbrar nas produções da Brasil paralelo, um pilar dessa mitologia política, se vincula diretamente ao segundo, essa ideia da salvação, que é a invenção de uma idade de ouro, ou melhor, a ideia de uma idade de ouro, como um passado, como aquele lugar originário, fonte de todas as possíveis benesses da nossa sociedade. Um ponto original de onde emanariam todos os valores e todas as referências necessárias para a fundamentação da nossa identidade nacional. Eu não preciso repetir aqui que tudo isso é feito também a partir de um processo de uso da história, de uma interpretação que acaba virando seus olhos justamente para buscar esses elementos. Você encontra facilmente isso. É um processo que acaba idealizando um passado e que use esse passado nas lutas políticas contemporâneas. E, por fim, um quarto e último pilar que fundamenta a mitologia política da Brasil paralelo, ou seja, que dá elemento para essas lutas ou para essa cruzada na qual ela se envolve, que é a ideia de uma unidade, ou seja, a invenção de um núcleo fundante para toda a história, para toda a sociedade e que seria o próprio núcleo fundante da moral a ser difundida nesse discurso. E, no caso da Brasil Paralelo, essa unidade pode ser encontrada na conjunção entre família e pátria. Então, família e pátria são categorias que, em escalas distintas, obviamente, ocupam o lugar dessa unidade. Então, a família é pensada como a unidade fundamental da pátria e a pátria é encarada pela empresa como a família do povo. Quando a gente acompanha o discurso histórico na série A Última Cruzada, esse vínculo entre família e pátria pode ser também muito bem notado na maneira como o enredo, como a narrativa é construída. E aí se trata, obviamente, de uma unidade porque a compreensão disso exclui pessoas consideradas exógenas, ou seja, exclui pessoas que são consideradas como fora dos limites que constituem essa idealização de quem seria o povo brasileiro. Não custa lembrar, e acho que esse é um dado bastante significativo, a fala do ex-ministro da Educação, que foi gravada numa reunião ministerial, o Abraham Weintraub, que é um dos palestrantes que atua numa das produções da Brasil Paralelo, quando ele dizia que, olha, não há povos indígenas, o que há apenas é o povo brasileiro, ou seja, há uma unidade da pátria que exclui essa diversidade de indivíduos, de etnias, de pessoas que constituem a nossa sociedade. E também não custa apontar que o modelo de família aqui é aquele modelo normatizado pela moral cristã. O pai como chefe da família, o paterfamilis, a mãe ocupando o lugar que lhe é prescrito, os filhos, enfim, e que futuramente vão reproduzir essa mesma lógica familiar de um modelo patriarcal de família. Então, esses quatro pilares, a teoria conspiratória, a ideia de um salvador, ou de um princípio salvacionista da história, a busca por uma idade de ouro que idealiza determinados passados, esse fundamento unitário de sociedade constituem, grosso modo, os pilares que organizam a mitologia política da Brasil Paralela. Então, acho que definitivamente a gente está diante de uma forma de uso do passado que mobiliza os afetos e mobiliza os afetos para garantir a adesão do público consumidor, aqueles que vão comprar os produtos vendidos pela empresa. Então, esse discurso histórico pode ser um projeto social, mas também tem esse vínculo com uma estratégia comercial. Eles estão vendendo o produto e também não há absolutamente nada de errado em comercializar produtos de história. Agora, quando a gente começa a notar também os usos políticos disso, é que a análise crítica pode incidir. Então, acho que se trata de um uso do passado que a gente pode chamar de história, mas que, enfim, talvez fosse mais correto não colocar no plano do conhecimento histórico, enfim, pelo menos quando a gente considera a história como uma ciência, mas no campo das mitologias políticas. E aí, quando eu atribuo esse caráter mitológico às produções da Brasil Paralelo, eu não estou considerando que se trata de algo que beira simplesmente o âmbito instintivo, ou seja, algo que seria desprovido de qualquer forma de racionalidade. Então, eu acho que há, sim, uma racionalidade nisso tudo, há uma estratégia que é muito cuidadosa e muito eficiente, o que não significa que sempre ela seja honesta, também, essa estratégia, mas é uma estratégia de disseminação desse conteúdo, de, enfim, de captação da atenção desses públicos, que são convertidos em consumidores desses produtos, e que é uma disseminação, também, de formas ideológicas que se vinculam diretamente ao pensamento do Olavo de Carvalho e que constituem, de modo geral, que a gente poderia chamar o mainstream bolsonarista. Porque, ao contrário do que a empresa diz, ela não é uma espécie de outsider, do tal do sistema. A Brasil Paralelo está no centro desse sistema, ela é uma empresa totalmente ligada ao mainstream bolsonarista. E, quando eu digo isso, eu não estou sugerindo que ela faça parte do governo, ou seja, de uma forma institucionalizada. E, também, não estou sugerindo que ela receba verba pública. Então, para isso, eu acho que deveria ser feita outras investigações para as quais eu não tenho os meios para isso, se ela usa verbo ou não. Ela assegura que não. Há quem acredite e há quem não acredite nisso. Mas, enfim, de qualquer forma, não estou sugerindo que, quando eu faço, estabeleço esse elo da empresa com o bolsonarismo, que ela esteja dentro do governo de Jair Bolsonaro. Até porque seria muito pobre, analiticamente, a gente considerar o bolsonarismo apenas como algo restrito ao atual governo federal. Eu acho que o bolsonarismo pode ser pensado como uma espécie de ideologia ou uma cultura política muito mais vasta e muito mais espalhada nos interstícios da nossa sociedade. E talvez Bolsonaro tenha dado nome a essa cultura política, mas as raízes disso sejam muito mais longínquas. Então, é uma cultura política extremamente autoritária, violenta, destrutiva, incompetente do ponto de vista da administração pública, isso a gente nota inúmeros exemplos quanto a isso, e, enfim, uma cultura política que faz da mentira uma estratégia de dominação. Então, mesmo que a Brasil Paralelo não faça parte efetiva dos quadros governamentais, não me parece ser exagerado dizer que ela é uma peça importante dentro de toda engrenagem bolsonarista e é uma engrenagem, é uma máquina de destruição da nossa sociedade. E aí, só para finalizar, eu gostaria de sugerir às pessoas que porventura estejam assistindo até o final esse vídeo a seguinte reflexão. Então, em um contexto de crise econômica, vale a pena pagar caro por um produto de pouca qualidade? Vale a pena comprar carne de uma empresa que gasta muito com publicidade, mas que coloca restos de papel nos seus produtos frigoríficos? Vale a pena comer picanha de papelão só porque o açougueiro manifesta as mesmas ideologias políticas que você? Então, o que eu gostaria de dizer é que, enfim, para quem se interessa pela história, nós temos muito material, muita produção de conteúdo de excelente qualidade que é disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa assinar. As pessoas não precisam pagar para ter determinados produtos que são produtos ruins do ponto de vista do conhecimento histórico. Então, há muito boas revistas acadêmicas que são de livre acesso, nós temos portais de conteúdo de história que são excelentes como o Café História, nós temos podcasts que são fundamentais como o Leitura Obriga a História, canais de YouTube como o Historiar-se que disponibiliza variados conteúdos de educação, de história que são também extremamente importantes e muito bem produzidos e com todos os princípios e requisitos que definem o que é um conhecimento, um conhecimento histórico, um conhecimento social. Então, a questão é essa, vale a pena buscar outras formas que, além de serem pagas, elas não são muito qualificadas e certamente elas são pouco honestas naquilo que elas oferecem. Então, só para terminar, basta lembrar que alguém como o Eduardo Bolsonaro, que não é necessariamente um luminar da inteligência nacional, dizia que aprendia história consumindo os materiais da Brasil Paralelo. Então, a gente pode ter uma ideia clara a partir disso do que esse tipo de produto faz com as pessoas. cabe a cada um avaliar o tipo de produto que consome.